No mercado aqui, fazendo mais compras, chegada de mais doações, e a gente direto comprando grãos, comprando macarrão, já tá chegando mais pacote, e a gente vai acabar entregando isso aqui, ok? Entregando em famílias necessitadas. Então isso é um pouco parte daquilo que a gente faz, parte daquilo que a gente faz aqui no Níger, na África, também fazemos na Índia, e também com a colaboração das pessoas no Brasil, na região de São Paulo, em comunidades, favelas, e também no sul de Minas. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente 2021. São os votos da gente aqui, direto do Níger, aonde estamos procurando fazer a diferença também. Que Deus abençoe, você possa ser grato por tudo que o Senhor tem feito. O próprio Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não por mim. Que Deus abençoe, um grande abraço, quiser conhecer um pouquinho mais sobre os projetos, então você pode entrar no site www.agdniger.com Um grande abraço, direto do Níger. Um grande abraço, direto do Níger. Um grande abraço, direto do Níger. E aí E aí Obrigado.